Formado em História, Política e Economia pela Universidade de Georgetown e pós-graduado pela Universidade de Colúmbia, ele é repórter do New York Times e foi correspondente do jornal no Brasil. No livro Rondon, uma biografia, ele resgata a história do engenheiro militar, sertanista e cientista, que no início do século passado trabalhou no levantamento de rios, vales e montanhas da Amazônia. Ao morrer aos 93 anos, o marechal Cândido Rondon já era conhecido pelo pioneirismo nos contatos pacíficos com dezenas de tribos indígenas. No centro do Roda Viva de hoje está o jornalista norte-americano apaixonado pelo Brasil, Larry Rotter. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o jornalista e escritor Larry Rotter. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Larry Rotter, convidamos João Farkas, fotógrafo e autor do livro Amazônia Ocupada. Mac Margolis, colunista da agência de notícias Bloomberg. Deborah Goldenberg, antropóloga e escritora. Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal. Ricardo Arns, jornalista e escritor, autor do livro O que os Economistas Pensam sobre Sustentabilidade. Somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista desbravador Paulo Caruso. Boa noite a todos. Obrigado, Larry, por vir aqui ao nosso programa, por vir lá dos Estados Unidos. Um prazer ter você aqui. E queria te perguntar, de início, o que uma personagem como Rondon atrai a um americano? Bom, eu acho que ele é uma figura única na história da exploração mundial. O que me chamou a atenção foi a coragem dele, a resistência física, a tenacidade. É um homem de qualidades extraordinárias. E confesso que, quando fui viajar na Amazônia por primeira vez, em 1978, eu não sabia nada sobre a vida de Rondon, de quem ele realmente foi. Mas chegando em Porto Velho e adentrando no então território de Rondonha, fiquei imediatamente impressionado. Porque viajar pela BR-364, naquela época, foi realmente um desafio. Não era escoltado ainda? Não, não era pavimentado ainda. Então, eram seis meses de lama e seis meses de poeira. E eu visitei garimpos e fazendas. E fiquei pensando, puxa, eu estou aqui em 1978, ele passou por aqui há 75 anos, em 1905, não sei quando, deve ter sido um desafio incrível. Então, acho que estou pensando num homem extraordinário. E aí nasceu minha curiosidade em conhecer melhor, saber mais sobre Rondon e a trajetória da vida e da carreira dele. E foi lá no Estado que homenagia ele, em Rondonha. Sim, justamente em Rondonha. Vamos começar a nossa rodada dos entrevistadores aqui com o Ricardo Arnes. Antes de entrar no assunto Rondon, eu queria falar de outra coisa. Eu li muitas matérias suas, o Newsweek, o New York Times, que sempre, durante a ditadura, sempre defenderam a redemocratização no Brasil e as lideranças de oposição. Sendo assim, eu pergunto como é que você se sentiu em 2004, quando o governo Lula lhe ameaçou de expulsão. Você ficou surpreso? A matéria que você fez sobre as preferências etílicas do presidente foi pesada? Ou você mudou de opinião a respeito do Lula? Não, bom, eu tenho uma convivência com o Brasil de 47 anos. E aquela semana foi uma semana dura e amarga, porque eu enfrentava a ameaça de ser expulso de um país que eu realmente gostava e eu até amava, e ainda amo. Então, pensar que talvez eu nunca voltaria a visitar ou trabalhar no país foi algo, um golpe duro. Mas, tudo acabou, correu bem, porque as instituições brasileiras democráticas, que eu defendia na época da ditadura, elas funcionaram como devem funcionar. uma corte baixou uma liminar e o presidente acatou o veredito. A imprensa, mesmo discrepando alguns daquela matéria, defenderam o princípio de liberdade de imprensa. Então, foi, sim, uma semana difícil. Mas você ficou decepcionado com a ameaça de expulsão? Não, decepcionado não. Foi, eu acho que foi uma reação quase que emocional, não bem pensada, mas político é político, isso acontece. E não foi a primeira nem a última vez que eu enfrentei esse tipo de coisa. Trabalhando na Argentina e no Chile, eu fui até preso durante algumas horas e, bom, em Panamá, com Noriega, a mesma coisa. Faz parte dos desafios do correspondente estrangeiro. Mac. Larry, eu tenho uma pergunta não etílica. O Hong Dong, como você deixa muito claro no seu livro, foi muito esnobado durante décadas pela academia estrangeira, pelos descobridores do mundo rico, digamos. Mas também, se eu entendi bem, ele foi menosprezado no Brasil. E eu queria saber, primeiro, se você concorda com essa afirmação e, segundo, por que demorou esse tempo todo para essa reapreciação? Boa pergunta. Bom, hoje em dia, eu acho que Rondon é uma unanimidade nacional. É quase que virou estátua. Mas, durante minhas pesquisas na imprensa brasileira da época e lendo os documentos oficiais da época, ficou claro que ele operava num ambiente sumamente político e tinha inimigos. Não era unanimidade nacional naquela época. Dentro do exército tinha generais que achavam um gasto desnecessário o dinheiro que ele usou para construir a linha telegráfica ou para entabular amizades com os povos indígenas. E, no Congresso, a mesma coisa. Então, foi para ele uma luta que nunca terminou. E, na Revolução de 1930, na verdade, ele foi purgado do exército depois de 48 anos de serviço. Então, acho importante ver a vida de Rondon, a carreira dele, no contexto do seu tempo. A política era a verdadeira selva. Sim. Sim. É. Continuou sendo, eu acho. Vai, Teriana. Você também deve concordar. Bom, eu queria poder estar aqui junto com você, Ricardo, com o pessoal e também com o Larry. Nos conhecemos ainda quando nós fundamos o primeiro movimento político indígena no Brasil, em plena era do governo militar. Então, não era fácil. Eu entendo o que ele está dizendo, né? Larry, eu passei a noite toda tentando ler todo o livro, mas não consegui. Mas eu queria começar essa pergunta sobre o Rondon. O Rondon andou muito na terra dos Terena, no Pantanal. Meu avô participou com ele dessa revolução dos anos 30, alguma coisa assim, né? Junto com ele e um outro tio, era uma espécie de segurança dele. Os dois já faleceram, né? É claro, eu não me lembro de muitos dados. Mas eu queria perguntar assim para você, toda pessoa que vai trabalhar com os índios, ou eles viram meio índios, eles mudam de comportamento, né? Ou eles querem se dar bem em nome dos índios, etc., né? Aparentemente, na sua pesquisa, no seu livro, não aconteceu nada disso. Inclusive, porque ele era positivista, como se escreve aqui, né? Mas aqui tem uma coisa que eu queria... Posso ler aqui, Ricardo? Claro. Aqui numa página. É que diz assim, que quando ele chegava na aldeia, os índios saudavam ele sem abaixar a cabeça, né? Como o grande chefe... Como igual. Como igual, exatamente. É esse ponto que eu queria te perguntar, né? Mas ele diz aqui, só para o pessoal também poder ler no livro. É... Paguimigera aregodô. Isso é na língua bororo, né? Deve ter professores bororo assistindo o programa. Boimigera curereu, que traduzido aqui diz o seguinte... Nosso chefe chegou. O grande chefe dos bororo. E aí que está a pergunta que eu queria te fazer, né? A flecha do índio não o toca. O Rondon, se não me engano, nunca foi flechado. Não vi aqui, né? É. Nenhuma sucuri o abraçou. Quem é o Rondon? O homem cientista que chegou até esses territórios tão ruins de andar realmente. É. Bom, ele nasceu num ambiente típico do interior do estado de Mato Grosso, em 1865. E tinha ascendência bororo e terena iguaná. Sim. Então, ele absorveu aquela sabedoria dos povos indígenas. Com seis anos, ele já sabia pescar, caçar, sabia o valor das plantas, das ervas, ouviu as lendas indígenas. Então, isso foi uma coisa que entrou no sangue dele. E ele levou uma vida tentando conciliar, digamos, o lado indígena dele, bem forte, e o lado europeu. E tentando forjar um relacionamento de igual a igual. Sempre advogando como indígena no mundo dos brancos. E eu acho que uma das coisas mais extraordinárias na vida de Rondon é que ele operava, trabalhava no mundo do mato e no mundo dos políticos, da capital do Império da República, da Primeira República. E se sentir à vontade em ambos os ambientes. Isso é extraordinário. E você sabe como é difícil, não é? Porque esse fenômeno se reflete na sua própria vida. Larry, agora o João vai fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu só queria emendar, porque apesar dele se movimentar bem no mundo branco, ele teve muitos problemas na escola militar. Era um cara muito revoltado e muito autodeterminado. Mas a minha pergunta é a seguinte. Em geral, as biografias de grandes personagens, elas fazem um percurso que é um pouco a desmontagem ou a revelação de lados obscuros. E no caso do seu livro, a gente vê quase que o contrário. Você pega um cara que a gente teoricamente conhece, que tem uma certa fama, mas ele vai crescendo, ele vai crescendo. A gente vai ficar sabendo coisas que não imaginava. Ele é um personagem importante na Declaração da República. Ele é um cara importantíssimo e ele vai crescendo, crescendo. Eu queria saber se para você, ao fazer a pesquisa e escrever o livro, também o personagem foi crescendo dessa forma. Foi. Eu encontrei tanta coisa que eu não esperava encontrar. A amizade com Euclides da Cunha, por exemplo. A estreita amizade. Aquele encontro de Rondon com o Padre Cícido. Fantástico. Quem diria? Quem diria? São coisas inesperadas que pularam dos documentos e deixaram um impacto muito forte na minha cabeça. E claro que eu sabia, já sabia que a Rondon era positivista. Todo mundo sabe disso, mas não percebi, até fazer as pesquisas, até que ponto o positivismo norteou a vida dele. Foi a estrela guia do início até os últimos momentos da vida dele. O relacionamento conturbado com Getúlio Vargas. Outra grande surpresa. Então, um dos prazeres mais gostosos de pesquisar a vida dele foi encontrar as coisas que eu não esperava ler nos documentos ou nos diários dele. Mas como caráter, ele vai crescendo, ele vai... Sim. A gente vê pouquíssimos problemas de personalidade, pelo contrário, a gente vai acumulando traços muito positivos. Sim. Sim. Para você não foi surpresa. É... Bom, de certa maneira, a vida dele é uma vida quase de romance, do tipo de romance popular nos Estados Unidos e aqui no Brasil no século 19. O menino pobre, que por força de vontade e astúcia, inteligência, sabe como progredir na vida e com... Nesse processo, ele ganha sabedoria. Porque, como você mencionou, na escola militar, puxa, ele às vezes atuou de uma maneira precipitada. E sofreu com isso, sofreu as consequências. Mas, com a madurez, virou um homem mais... Não vou dizer tranquilo, mas... É equilibrado, né? Sim, equilibrado. É, exatamente. Débora. Então, o seu livro, ele parece querer erguer um mito, né? É... Como você diz aqui, né? Da glória mundial a esse homem que merece. E, justamente, num tempo em que a gente finalmente está conseguindo desconstruir mitos, né? E acho que esse episódio que, inclusive, o Ricardo mencionou, que você viveu aqui no Brasil, também teve a ver com isso, né? Você revelar facetas que não conduzem à história mitológica, no caso aí do presidente Lula. Então, assim, qual que é a necessidade que você sente, né? De replicar esse modelo de tornar um mito um personagem que é tão controverso, né? É. Então, a gente ouve gênio, pacifista, antropólogo, prêmio... Quer dizer, várias coisas que depois eu também quero questionar individualmente, mas pra que, assim, reviver essa história do busto, da estátua, do reconhecimento mundial, assim? É, eu fico muito cético dos mitos e eu queria, na verdade, evitar a criação de uma mitologia nova de Rondon, porque eu acho... Bom, todo brasileiro já sabe quem é Rondon, né? Porque tem o Estado, tem municípios, bom, aeroportos, ele é um dos próceres do país, da nação. Mas tudo isso é muito protocolar, a imagem dele transmitida nos livros de ensino, aulas de civismo e história. Eu queria mostrar o homem em carne e osso e mostrar as boas qualidades, mas também admitir que, sim, há defeitos também. Ele foi muito exigente com os colaboradores, por exemplo. E passou muito tempo longe da família. Deu mais importância à missão da construção do país, da república. E a família, os filhos e a mulher sofreram um pouco com isso, como ele próprio admitia. Então, o grande desafio foi mostrar todas as facetas do homem. O cientista, o filósofo... Foi quem mais levou espécimes para o Museu Nacional. Foi ele, né? Sim, sim. Grande cientista e autodidata. Claro que estudou astronomia, mas como etnólogo e... Não sei se você acha que ele também foi antropólogo ou não. Mas ele fez investidas no campo da antropologia. E... Puxa, explorador, militar. Então, tantas facetas. Um homem extremamente complexo, com uma vida de quase 93 anos, foi um desafio e tanto. Não, e ele foi para a corte militar. Uma coisa que eu não sabia. Ele foi para a corte marcial. É. Por ter expandido. É, porque ele espancava. E um cara... O sujeito quase morreu. Sim. Morreu. Morreu. Ele foi para a corte marcial. É. Sabia disso. Ainda ele era o quê, tenente? Deixa eu ver. Noventa... 1894... Capitão. Capitão. É. É. Posso fazer um... Pode. Mas, eu digo assim, por exemplo, né? Tem uma outra biografia que foi escrita sobre ele, né? Pelo Todd Diakon. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que ele diz é que quando a linha telegráfica ficou pronta, em 1915, ela já era obsoleta em termos tecnológicos. Então, assim, para nós da antropologia, quer dizer, o custo humano, né? Não só da antropologia, mas do custo humano, todo o impacto, né? Que essa obra teve no mundo indígena, no próprio, né? No mundo do trabalho, né? Porque era um trabalho muito precário, muito árduo. Então, assim, toda essa personalidade magnífica, mas essa conquista é tão controvérsia, quer dizer, será que realmente fez sentido e para quem, né? Então, acho que essa reflexão... Ah, ok. Bom, depende da sua visão do empreendimento. Se o enfoque é muito estreito, apenas a linha telegráfica, sim. Quando foi inaugurada, já era obsoleta. Mas, para Rondon, sempre... Ele sempre visava a construção da linha telegráfica como uma alavanca, uma maneira de fazer outras coisas. as pesquisas científicas, os contatos pacíficos com os povos indígenas, o conhecimento geográfico, cartográfico. Então, a linha telegráfica em si foi apenas um aspecto de um projeto muito maior de construção de uma nação moderna, de um Brasil republicano moderno. E isso, sim, teve custos altos financeiros e humanos. Bom, eu vou deixar para o leitor... A gente tem que ir para o intervalo agora e voltamos em alguns minutos com o jornalista e escritor Larry Rotter, autor do recém-lançado Rondon, uma biografia. É só um instante. Aguarde. Estamos de volta com o jornalista e escritor Larry Rotter, autor de Rondon, uma biografia. Larry, o Rondon tinha muitas amizades na época e era admirado por muita gente. E, enfim, o Ricardo quer fazer uma pergunta com você e queria citar também uma das amizades. Eu sei que você é casado com a brasileira e que você viveu muito tempo no Brasil e eu sinto que o seu livro é uma espécie de declaração de amor ao Brasil e ao legado do Rondon. Só que você termina com um epílogo num tom melancólico. Você descreve uma tarde num shopping em Rondonópolis, em Mato Grosso, com jovens de chaféu de cowboy andando em picapes turbinadas e moças de calças apertadas e botas de cano longo, sendo observadas por descendentes de índios empregados pelo agronegócio que se estabeleceu nas terras que um dia foram deles. Sim, sim. Aí eu fiquei pensando, por que você escreveu esse espílogo? Parece que você falou do legado, mas depois você caiu no desencanto novamente. É porque eu acho que o legado dele é uma coisa complicada. Tem os aspectos positivos, o humanismo dele, a tolerância dele, o respeito pelo meio ambiente, mas também tem os desdobramentos inesperados, que foi impossível para ele antecipar. E eu queria documentar esses acontecimentos que fogem da visão ou do plano dele para o Brasil. Porque nós, como homens, não controlamos o curso da história. E mesmo ele, com a importância que tem na história brasileira, não conseguia dirigir ou guiar o desenvolvimento do país. Há momentos ou coisas ou fenômenos positivos, mas também... Talvez fosse uma tarefa grande demais para ele, não? Sim, grande demais para qualquer ser humano. Pegando o gancho, para mim isso me fez me fascinar com o livro e a história em detalhes, porque ele não deixa de ser uma figura trágica. Ele fez grandes obras e feitos, mas também criou a possibilidade para que o Brasil entrasse fronteira adentro, que levou à civilização e todas as suas questões. Você vê, Larry, o Rondon um pouco preso nessas contradições e há uma dimensão trágica para você? Sim, eu acho que sim. Talvez trágica seria forte demais, mas melancólica sim. Porque nos diários dele fica evidente, fica claro que ele sonhava num mundo de igualdade. Igualdade de classes, de raças, de povos. O paraíso na terra foi a frase que eu encontrei. E, puxa, sonhar nisso é muito ambicioso. E, inevitavelmente, você vai fracassar. Então, ele teve momentos de melancolia, de decepção e também houve mudanças na linha de raciocínio, o pensamento dele. Ele, na fase inicial, se sonhava no paraíso da terra, o positivismo vai guiar o crescimento do país e o processo de igualdade dos povos indígenas. Mas, depois, viu que não estava dando certo. Que, apesar das leis, apesar do serviço de proteção aos índios que ele criou, ele estava perdendo a batalha. Então, já idoso, quando voltou ao governo em 1938, no Estado Novo, ele mudou de rumo. E chegou a pensar que a melhor coisa que o Brasil pode fazer para os povos indígenas é deixá-los em paz. Ele chegou a pensar uma política que foi adotada depois, né? Você mostrou no seu livro também que a crítica antropológica dos anos 80 e 90 criticou muito o legado do Rondon e uma crítica que está muito impregnada pelo impacto da expansão da fronteira econômica na Amazônia. E tendo que chegar até ao extremo de dizer que o Rondon tinha sido artífice do estado de sítio em que os povos indígenas viviam no Brasil. É claro que é muito fácil criticar uma coisa que aconteceu 100 anos atrás, mas é inegável que, atrás das missões do Rondon, venha uma onda de devastação. Por isso é que tem aquela frase do Manuel Bandeira, que me parece assim, que você disse que Rondon não decepcionou o Brasil, foi o Brasil que decepcionou o Rondon. Você pensou nisso quando você escreveu isso? Sim, 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 claro. Você está tocando em algo que eu acho muito importante, porque quando nós olhamos para trás, temos visão perfeita. Mas naquele momento... Mas naquele momento, por exemplo, em 1910, quando o Serviço de Proteção aos Índios foi criado, bom, o Rondon usou as ferramentas disponíveis para ele, para evitar o genocídio, porque havia gente respeitável falando abertamente no extermínio dos povos indígenas. Sim. Então, ele batalhou contra isso no Congresso, na imprensa, e acho que conseguiu evitar um verdadeiro genocídio. Mas... e ele, sim, era um homem extraordinário, de muita inteligência, astúcia, etc. Mas não era vidente. E não tinha bola de cristal. Claro. E lançou as bases do indigenismo brasileiro. Sim, sim. Fundou isso, né? É. Pode mandar, pode? Não, é inevitável a gente comparar o Rondon, general militar aqui no Brasil, e o Custer, nos Estados Unidos. Não, eu digo que ele é o anti-Custer. É o anti-Custer, né? É. Mas, ao mesmo tempo, em 1911, havia um etnógrafo alemão contemporâneo dele, que é o Theodor Koch Grunberg, que, ao mesmo tempo, estava conduzindo uma expedição... Mas lá no Norte, bem no Norte. No Rondon e Roraima. Mas com um conceito que, aí sim, Larry, para nós, da antropologia, parece ser análogo a não só o que a gente chama de antropólogo, etnógrafo, mas também de uma visão de alteridade nos termos dos próprios índios, né? Porque quando você diz que esse projeto dele era a instalação de um Brasil republicano moderno, infelizmente, apesar da amizade com os índios, a gente vê que esse Brasil, esse diálogo com os índios era para trazer os índios para dentro de uma visão de Estado e jamais um esforço dialógico. E eu acho que os instrumentos para um diálogo com cosmovisão indígena no Brasil já estavam instalados desde a Guerra da Cabanagem, se não antes. Então, assim, havia os índios se colocando que não queriam fazer parte do Brasil. Então, assim, os elementos estavam lá para que ele pudesse ser mais dialógico e me parece que ele foi mais positivista e impositivo do que, de fato, um verdadeiro diálogo, né? Não sei. Eu acho que a grande falha dele é que foi idealista demais, que confiava demais nas boas qualidades do ser humano. Mas, referente aos povos indígenas, ele não é que ele insistiu na incorporação deles no Estado brasileiro, ele deixava para cada povo a escolha até que grau queremos participar nesse empreendimento chamado Brasil. Brasil. Se um povo quer ficar afastado, tudo bem. Se quer um grau de contato, intercâmbio de conhecimento e produtos, tudo bem. E a plena incorporação, tanto faz. Então, ele dava, no conceito que ele construía, dava para os povos indígenas o direito de autonomia e o direito de escolher. João. Larry, eu queria aproveitar a sua binacionalidade, de uma certa forma, para te perguntar sobre uma questão que você aponta, que boa parte do preconceito contra o Rondon foi a questão dele ser mestiço. Sim. Em um país onde a maioria da população é mestiça, como é que você vê a relação do Brasil com a mestiçagem, no caso do Rondon, e como é que você compara com a relação dos americanos com a mestiçagem, onde é um conceito um pouco diferente? Sim. Bom, foi interessante para mim observar, na época do Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, como Rondon foi usado como símbolo de brasilidade, a mestiçagem ambulante. Sim. Um brasileiro com sangue de várias correntes. E isso é bem típico do Brasil, no campo teórico, idealizando a mestiçagem. Na prática, todos nós sabemos que é uma coisa muito mais complicada. E Rondon sofreu por ser mestiço, mameluco, na linguagem da época em que ele foi educado na academia militar, etc. E ele foi também tildado como o mestiço exemplar. O pobre que subiu na vida, se casou com uma branca e foi integrado na sociedade brasileira. Agora, nos Estados Unidos, realmente, o sistema era e ainda é completamente diferente. Para Roosevelt, na expedição conjunta que eles fizeram em 1913 e 1914, a grande surpresa para Roosevelt, pai e filho, foi essa mestiçagem. E constatar que os negros, os cafuzos, os caboclos trabalhavam com muito esforço, eram homens de valor, de coragem, porque isso nos Estados Unidos, naquela época, ninguém acreditava nisso. Ninguém respeitava as minorias raciais. Então, a própria liderança de Rondon, sendo mestiço, impactou o pensamento de Roosevelt, pai e filho. E foi uma aprendizagem para eles. E quando Roosevelt voltou aos Estados Unidos, lendo os ensaios e livros dele, eu percebi uma mudança nele. Só que a sociedade americana não mudou. Apenas o Theodore Roosevelt. Terena. Não esquecendo que o Rondon, ele também era mestiço índio. O que eu quero dizer com isso? Aí, no teu livro, você disse que ele era filho de Terena, que é um povo, Xané. Bororo. E Bororo, né? Sim, sim. É interessante isso porque ele realmente, ele teve oportunidade de ir à frente, ir para a escola militar, se impor, foi o único marechal do exército vivo, em vida, né? É. Mas sofreu toda uma consequência. Sim. O preconceito. É, exatamente. Porque a sociedade, realmente, nós temos que aprender a educar a sociedade. Agora, eu falo assim como indígena, e eu sempre procurei fazer alianças, né? Com opinião pública, jornalista, por exemplo, né? Com os próprios militares. Tem militar assim que, inclusive da aeronáutica, onde eu servi, que adoram os povos indígenas, defendo os povos indígenas. Uma vez, quando nós fizemos a retomada do Xingu na BR-080, constava que o exército brasileiro ia descer com os paraquedistas, naquele tempo, para resgatar os funcionários que estavam presos lá na terra do Raoni. E o Parassar, que é da aeronáutica, que apreendia a sobrevivência da selva no Xingu, disse, não, se o exército entrar, nós entramos também. Mas todos eles eram velhinhos já, então não haveria perigo, né? É. E é interessante isso também, porque no seu relato, na sua pesquisa, você fala de um negócio chamado Sibéria Tropical, né? Eu entendo que, por exemplo, quando os índios Terena foram levados para São Paulo, para aqui, a região de Bauru, para ajudar a contactar os caingangues junto com o Rondon, havia também essa necessidade de pegar uma espécie de índio mais desenvolvido para desenvolver o outro. E nós descobrimos, nós índios mais jovens, que isso é impossível. Temos que manter a diversidade de 300 povos, 300 línguas, 300 culturas, né? Isso, às vezes, a sociedade não aceita. Aí, o que eu queria que você me explicasse, além da Sibéria Tropical, só para a gente saber o que era isso exatamente na prática, né? Também, onde que aparece a figura do Roosevelt como política de Estado, né? Nós estamos hoje no governo militar, né? Não sabemos o que vai acontecer com os índios, com a FUNAI, né? Tem o vice-presidente da República, toda hora ele fala que é decidente de índio, mas ele não se manifesta a favor dos índios, né? E o Rondon se manifestava, na prática, né? Sim. Eu queria saber onde que aparece o Rondon nessa política de Estado, porque tem uma passagem que você cita que o assessor do Roosevelt tinha coletado mais de mil plantas, e naquele tempo daquele governo militar inicial que nós participamos, toda vez que a gente falar de demarcar a terra, ele dizia assim, ah, esses índios estão querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos, né? Para a ONU, né? Isso ainda perdura em alguns generais que estão no governo atualmente. Realmente, você está tocando em algo muito importante na questão da identidade de Rondon. E sendo descendente de três povos, eu acho que ele adquiriu uma identidade mais ampla, né? Não é que eu sou terena, eu sou guaná, eu sou bororo, eu sou índio, eu sou de uma mistura de povos indígenas. E com a idade, ele abraçou cada vez mais fortemente aquela identidade indígena. E tem um momento, em meados dos anos 40, em que ele está fazendo uma conferência de imprensa no Rio. e, respondendo a uma pergunta, ele diz, bom, se eu fosse branco, eu faria etc, etc. Aí, um jornalista interrompe e diz, espera aí, o senhor está dizendo que não é branco? E o Rondon responde, claro que não sou branco. Então, o senhor é bororo? Sim, claro que sou bororo. Então, essa questão de identidade própria sempre foi importante na vida dele. E, bom, agora, o relacionamento com Roosevelt e o lado científico da expedição. Para Rondon sempre foi importante divulgar o conhecimento. ele andava com biólogos, zoológos, antropólogos, etnólogos, botânicos, porque ele queria expandir. Fotógrafos, cinegrafistas. É, também, né? Para divulgação, claro. Porque, realmente, ele foi pioneiro nesse campo. Claro, exatamente. No campo de gravações. Era importante. O Edgar Roquette Pinto e o Luís Thomas Reis. Quando a pessoa conhece, ela tem outra relação, né? Quando não conhece, é mais fácil. Ah, vamos destruir esse pessoal. Aí, sei lá quem é, está lá no meio do mato, né? Ele usava o cinema como arma para dizer para o brasileiro da cidade grande, na costa, veja só, esse também é brasileiro. Somos um povo só. O hasteamento da bandeira todo dia. Isso obedece uma visão ampla de brasilidade. Claro. Que ele próprio encarnava. Agora... Mac. Desculpa. Mac. Você tinha pedido. Fico elucubrando sobre esse encontro, Roosevelt e Rondon. Muita coisa se sabe, mas eu estou interessado nas lacunas, né? O que eles conversavam? Eu também. O que eles conversavam? Eles conversavam em francês, para começo de conversa. É. E quando Rondon não estava salvando a vida do Roosevelt, mas se falou da questão da etnia, da miscigenagem. O Roosevelt veio com o Brasil com uma ideia fixa, né? Do embranqueamento, né? De que a solução do que chamavam da questão negra, pejorativamente, era a mestizagem, mas que levava ao embranquecimento da raça. Sim. Então, encontrou em Rondon uma outra... Outra visão. Outra visão. Fico imaginando. O que se sabe sobre o que, de fato, eles trocavam de ideias? Tem referências nos diários... Bom, o Roosevelt não escreveu um diário. Ele estava escrevendo matérias para... Scribners, né? Para Scribners, a revista. E depois para o livro. Mas nos diários de Kermit, o filho dele, que também participou da expedição, e dos naturalistas americanos, Cherry e Miller, e de alguns dos brasileiros, Botelho de Magalhães, o principal ajudante e assessor. Você encontra referências. Os dois, falando em francês, sempre falavam da natureza, da ciência, da medicina, mas também do projeto nacional de cada país de integração, ou de convivência até. E eu acho que Roosevelt voltou aos Estados Unidos com a ideia de que existe outra via. E houve influência no sentido contrário? Alguma evidência da... alguma transformação em Rondon por causa desse encontro? Uma das coisas que eu encontrei nos arquivos do Itamaraty foram, justamente, os boletins da agência indígena americana. Então, o Rondon estava curioso em saber o que estão fazendo eles lá no Norte. E ele fez perguntas ao Roosevelt durante a expedição. E, mas eu acho que, rapidamente, ele entendeu que o projeto americano não ia servir para o Brasil. Ele investigou outros modelos também. O México, por exemplo, porque... Benito Juárez. Sim. Era grande admirador de Benito Juárez. Desde... bom, desde criança. Peru, outro exemplo. Mas eu acho que a principal influência foi o José Bonifácio, o pai do Brasil independente. E Rondon tirou, modernizou alguns dos conceitos principais de José Bonifácio. A gente vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com o jornalista e escritor Larry Rotter. Só um instantinho. Fique aí. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista Larry Rotter, autor da recém-lançada biografia do Marechal Rondon. Estávamos falando, no outro bloco, da expedição Rondon Roosevelt. Estavam começando a tratar desse assunto, que é um assunto candente, com uma pergunta do Mac. Mac, o Larry estava no meio da resposta. Você começava a falar sobre a expedição. Sim. E existe uma literatura bastante grande sobre a expedição em livros de língua inglesa. E tem livros muito bons sobre a expedição. Mas sempre o enfoque principal é o Teodoro Roosevelt. E quando Rondon aparece, ele aparece no papel de coadjuvante. Quando, na realidade, ele foi o chefe da expedição. Então, você lê nos jornais da época referências ao guia indígena de Roosevelt. Porque a ideia de um cientista indígena não cabia dentro da cabeça do americano. Então, eu queria fazer uma outra versão da expedição, em que Rondon está em pé de igualdade com Roosevelt como co-comandante, que, na realidade, foi o papel dele da expedição. E com uma sabedoria importante que o Roosevelt respeitava. Então, minha visão da expedição científica Roosevelt Rondon é um pouco diferente de outros americanos. porque eu vejo um empreendimento binacional com dois chefes e não uma expedição em que Rondon está em posição de subordinação ao Roosevelt. O Terino tinha feito uma pergunta sobre a Sibéria tropical, não é, Terino? Sim. Porque hoje eu conheço os índios da Rússia, da Sibéria, que moram no gelo, né? E Cuiabá, se não me engano, era a referência, era a chamada de Sibéria. Sim. Porque durante o Império, com Pedro II no poder, todo mundo ficava cômodo lá na capital, na costa. E quando Floriano Peixoto, por exemplo, foi enviado para Cuiabá, como comandante da província de Mato Grosso, foi uma punição. Ele foi sendo castigado por ter criticado uma política do Império. Então, o Mato Grosso foi concebido como um lugar muito afastado, atrasado, cheio de doenças. Cheio de onça? Cheio de onça? Sim, sim. É um lugar selvagem, quando, na realidade, para os poucos habitantes da época, era um lugar não exótico, um lugar onde o pessoal nascia e morria. Um lugar real e não um lugar fantástico como Sibéria ou Polo Norte. Mas isso mostra como é complicado o lugar de Mato Grosso no imaginário brasileiro. Tão longe, tão afastado, mas, ao mesmo tempo, palco de uma guerra e parte do país. E o Rondon chegando no Rio de Janeiro, com 16 anos, ele se sentia um pouco... Depois de 51 dias de viagem, pelo que você fala. Sim, sim. Levou 51 dias de viagem. Isso mostra como o país estava fragmentado naquela época. Porque, para ir de Rio de Janeiro para Cuiabá, você tinha que passar para lá em Uruguai, Argentina e Paraguai e depois voltar para o Brasil. Depois voltar para o Brasil. João. Eu acho que o seu livro nos dá a oportunidade, e a gente está tendo isso aqui, de discutir uma série de questões do Brasil em relação ao Brasil mesmo. Uma delas é a mestiçagem, os preconceitos que nós temos, etc. E a outra, é uma questão interessante também, ao longo desses anos que a gente andou pela Amazônia e pelo Pantanal, a gente repara o seguinte. As pessoas que moram na fronteira, nas nossas fronteiras, esses lugares que estão fora dos eixos decisórios, eles se queixam profundamente de que o Brasil, de fato, não conhece essas realidades e que é praticamente impossível criar políticas adequadas para essas regiões se ou não houver esse conhecimento. Então, eles acreditam que, eles chamam de Brasília, Brasília incapaz de formular políticas realmente adequadas. A gente vê que isso está lá, mas está hoje. Então, parece que essas questões no Brasil estão muito difíceis de ser resolvidas. Então, eu acho que a gente tem que agradecer a você de estar lembrando isso porque alguns dos erros permanecem, continuam e... Sim, e isso pesou muito na cabeça de Rondon, porque sempre se considerou filho de Mato Grosso. Eu sou matogrossense e queria elevar o Estado num pé de igualdade com os outros Estados na costa. E, além disso, quando ele fazia as viagens, as expedições de inspeção de fronteira, de 1928 até 1930, ele constatou o descaso na fronteira, ouviu as queixas do povo que morava lá. E ficou profundamente deprimido. Eu acho que a última fase dessa missão, da inspeção da fronteira, em 1930, o deixou profundamente triste e sem ilusão sobre a Primeira República, que ele servia com leão. Realidade. Foi um momento muito importante na vida dele. Deborah. Eu vou insistir um pouco na última colocação que você fez pra mim, né? Que ele dizia que ele dava a escolha para os índios, né? Depois quero até ouvir do Terena se ele sente que, de fato, foi dessa forma. Se você não acha que isso é um pouco naiv, assim, de pensar que isso, de fato, ocorria. E também eu vejo um pouco como naiv quando ele diz, né? Morrer se for preciso... Matar nunca. Matar nunca. Matar nunca. Sendo que o próprio contato dos brancos com os índios já ocasiona, né? Epidemias que têm impacto de morte coletiva, né? Então, às vezes, me parece que tem uma retórica que te encantou, né? Parece que você se encantou com o Rondon e, às vezes, eu fico pensando se essas contradições, elas não são tão evidentes, né? E tão contrapostas a esse discurso. Sim. Eu acredito na sinceridade de Rondon. Mas tenho que reconhecer que, sim, o contato teve consequências negativas. E que ele não tinha a capacidade de pensar num futuro de longe. E o problema, por exemplo, das doenças. Ele sempre viajou com médicos querendo ajudar. E não sei se o estado de conhecimento nosso, do mundo, sobre as doenças tropicais ou seja o que for, naquela época, nas primeiras décadas, na primeira década, por exemplo, do século 20, foi suficiente para que ele saiba o que estava fazendo. Eu acho que isso, o conhecimento veio depois. Não sei se você concorda. Eu estou entendendo a preocupação da Débora, né? Porque é um caminho sem volta esse tipo de contato, né? Recentemente, a FUNAI, inclusive, divulgou na grande imprensa que tinha feito um contato com os indígenas, além da região do Javari, fronteira com o Peru. E o jovem indigenista, recém-contratado da FUNAI, estava eufórico, estava chorando também, porque ele achava que fez uma obra muito boa de proteger aqueles bovos, né? Eu conheci o Tesséia, que é o Nambi, a gente chamava ele de, na época, os índios gigantes, que o Vilas Boas fez o contato lá na região do Xingu. Eles só se entregaram porque, de 300 pessoas, eles estavam em 79 pessoas. E o indigenista, né, o indigenista, o especialista em índio, achou por bem trazê-los para dentro do Xingu para morar junto com o que nós chamávamos os Kayapuari de Txuca Ramonha, que eram os inimigos tradicionais deles. Imagina, o povo doente, fragilizado. Mas o homem branco falou assim, não, deixa junto, porque eles falam quase a mesma língua, né? E hoje esse povo se organizou, voltou para sua terra original, Peixuto de Azevedo, uma terra rica em ouro. Então, talvez por isso que eu fiz a primeira pergunta. Será que não foi porque precisava liberar o território para outros investimentos, né? Mas coisas assim, da própria colonização, né? Creio que os povos indígenas, hoje em dia a gente luta, nós temos uma aliança, uma coalizão dos povos indígenas mundiais pela livre determinação. O Brasil não respeita esses códigos. É um preconceito institucional. Você nunca teve um índio na presidência da FUNAI, por exemplo, né? Não temos universidades indígenas, com 300 povos não temos. E temos uma deputada federal agora nesse mandato. A Joênia. A Joênia. A Joênia. Tentamos convidá-la, inclusive, ela estava ocupada, mas a ideia era convidá-la. Fazê-la, né? E o papel da imprensa, Ricardo, também é importante para destacar essas personalidades, que elas são poucas, são raras, né? Para afirmar isso que o Rondon fez. Mas dentro desse aspecto também, eu queria só completar, eu queria fazer essa pergunta para você também, Larry. Lá na sua pesquisa, há um momento que o Rondon dá uma surra no bororo. Depois ele justifica, ele justifica porque bateu numa espécie de irmão dele, né? Ah, sim. Mas tem outro episódio. Quando era criança. É, é. Isso é muito comum entre os índios, o ídio aprende a ser digno da sua honra, né? É. Coisa que as crianças do Brasil não sabem fazer mais. É. E tem outro episódio, que eu não sei se era da equipe do Rondon ou do Roosevelt. Um padre... É. Padre Zan. Ah, o Padre Zan. Padre Zan, que foi expulso da expedição. É. Porque ele queria ser carregado, se não me engano. Sim. É. E o Rondon ficou indignado com isso. Mas carregou ou não carregou? E o Roosevelt foi fugido, porque realmente foi um insulto ao co-comandante brasileiro da expedição. Mas depois esse padre também, ele adota o princípio do religioso missionário, né? Sim. Ou a comunidade. Sim. É. Bom, eu devo destacar o fato de que o Rondon não gostava dos missionários, de modo geral. não gostava da igreja católica e teve um relacionamento muito conturbado com os padres salesianos. Durante toda a vida, a carreira dele. E durante o Estado Novo, quando Getúlio tentava costurar um acordo com o Vaticano, o Rondon, trabalhando de dentro do governo, o torpediou. Foi um ato de sabotagem interna. Então, sim, o Rondon sempre foi cético do papel dos missionários. E, referindo ao incidente em que ele deu uma surra no outro aluno indígena, foi uma reação interessante, porque o menino disse para ele, você não é nem índio, você é mestiço. E o Rondon ficou ofendido. Então, abre uma janela na psicologia de um jovem mestiço na época do Império. Que é muito fascinante, né? Porque eu fico pensando na agonia de Rondon. É fácil cair na tentação de achá-lo, se é um índio falando dos índios a favor dos índios. Mas ele era uma pessoa dos dois mundos, né? Ele tinha sangue indígena, tinha sangue branco, era dos dois mundos. Sim. E o roteiro da colisão da civilização colonial com a população indígena estava escrito havia séculos. Ele pegou o bonde andando. Eu não falo isso para defender o Rondon, mas para apontar questões muito difíceis que ele enfrentou. Aí eu te pergunto se ele não se sentia um pouco solitário. Os antropólogos, boa parte, tinham uma bronca dele. Por razões, talvez, muito justificáveis. Os militares também eram muito ingratos, embora ele tivesse dedicado quarenta anos. Quarenta e oito. Quarenta e oito anos à vida militar. Os políticos, ele tinha asco. Então, onde ele se inseria? Na igreja positivista. Na igreja positivista. Na igreja positivista. É. Mas, olha... Religião da humanidade. É. Religião da humanidade. Que tinha quase expressão minguante. É. Depois dos primeiros anos da República, cada vez menos importante. Eu não sou psicólogo, né? Então, eu temia entrar em certos campos, mas o incidente com o outro aluno indígena é um dado interessante. Outro dado que eu acho muito interessante é que ele pegou o nome Rondon com 25 anos. Antes disso, era Cândido Mariano da Silva. Ponto final. Só isso. Então, e a família Rondon, o clã Rondon em Mato Grosso, era uma família de expressão política. Então, ele pegou aquele nome. Por que ele não pegou o nome da mãe? Evangelista. É outro clã também. Pelo que você conta no livro. Sim, sim. São escolhas. São escolhas. É isso mesmo, né? E ele não fala disso nos diários. A identidade é complexa, né? Sim. E acho que nós todos temos identidades múltiplas, né? Ele também. Vamos para mais um intervalo. Voltamos em instantes com o jornalista e escritor Larry Rotter. Só um minutinho, retornamos já, já. Estamos de volta para o quarto bloco da entrevista com o jornalista e escritor Larry Rotter, que escreveu a recém-lançada biografia do Marechal Cândido Rondon. Uma questão que você levanta no seu livro, muito interessante, você praticamente defende a tese de que o Rondon não ganhou o Nobel porque era mestiço. Queria que você contasse, isso é muito interessante porque ele foi apresentado pelo Einstein. Sim. Realmente é uma mistura de fatores. O Einstein o indicou para o prêmio Nobel em 1925, quando, depois de uma visita ao Brasil, o Einstein passou muito tempo com Roquette Pinto, o Edgar Roquette Pinto, então foi um diretor do Museu Nacional e discípulo de Rondon e ficou admirado. Viu os filmes das expedições de Rondon e encontrei a carta que o Einstein escreveu voltando para a Europa dizendo que coisa inusitada, um general pacifista. É. Então, foi a primeira tentativa de premiar o Rondon. Não deu em nada porque nos anos depois da Primeira Guerra Mundial, quem ganhou o prêmio Nobel da Paz foram os chanceleres e presidentes, os primeiros ministros de países europeus. Mas depois, nos anos 50, de 53 a 57, ele foi indicado duas vezes e mais uma vez foi preferido. Mas eu digo no livro que, lendo os documentos apresentados pelo Comitê Brasileiro, bom, Comitê Brasileiro e Americano, indicando Rondon para o prêmio Nobel da Paz, puxa, a incompetência política daquele grupo é gritante, porque eles destacaram a obra geográfica, cartográfica de Rondon, que não tem nada a ver com a paz mundial. E o trabalho pacífico com povos indígenas e a missão diplomática de quatro anos dele na fronteira com Colômbia e Peru, trabalhando duramente para evitar uma guerra, foi mencionado um pouco de passagem apenas. E aquela frase famosa, morrer se preciso for, matar nunca, nem aparece na apresentação. Então, sim, ele ficou, sei lá, no banco de reserva, esperando sua vez, só que faleceu em 58. E, na verdade, a primeira vez que alguém de ascendência indígena ganha o prêmio Nobel da Paz é em 1992, nos 500 anos da chegada de Christopher Columbus aqui nas Américas. Então, sim, eu acho que o Estado, a ascendência indígena foi um dos fatores. E se diz que o comitê do Nobel estava muito acostumado a premiar brancos e olhos azuis. Sim, sim. E exploradores imperialistas queriam conquistar e tal. Eu sei que a gente está explorando as contradições, as ambiguidades do indigenismo brasileiro, do Rondon, mas eu também acho que preciso dizer que a semente que o Rondon lançou, de alguma maneira, ela tem resultados a mostrar. Porque a evolução das Constituições brasileiras de 91, 34, 37, 46, 67, 88, elas vão indicando uma sensibilização crescente com a questão indígena. Sim. E ele trabalhou muito nesse sentido. Isso. E sendo que a Constituição de 88, por exemplo, ela já tem uma embocadura mais moderna, reconhece as diferenças, estabelece a autonomia das culturas, a proteção das culturas. E tem uma outra coisa que eu acho que também é importante dizer, que depois de 88, quando teve, quando se definiu, que para definir, assegurar a autonomia dos pobres, a primeira coisa era garantir a demarcação das terras, teve uma grande campanha de demarcação de terras indígenas no Brasil. Eu me lembro que tinha uns plásticos que a gente botava no carro. É. E isso é a base do fato de que a população indígena no Brasil, que era 200 mil pessoas em 1970, agora é um milhão. Sim. Porque você estabilizou... Eu falo isso no livro. É. Onde você pode ter um pouco de tratamento de saúde e educação. Então, isso, de alguma maneira, isso deu certo, né? É. Bom, o Rondon evitou o extermínio. Bom, eu estou falando numa coisa negativa, né? Não é que uma grande conquista, ah, os indígenas não foram exterminados, mas foi algo, né? Porque a alternativa era justamente isso, uma política do governo que ia acabar com a presença dos povos indígenas. E ele fez tudo o que pude para melhorar as condições de vida, de educação dos povos indígenas. E, em certo sentido, a Joênia Wapichana é neta dele. É o resultado disso, né? E o Marcos também, né? Porque a herança, o legado de Rondon aponta numa direção, que o país deve seguir. Não vou dizer que está seguindo. Está garantido que vai seguir, né? É. Mas é algo para o povo brasileiro e qualquer povo do mundo aspirar para uma visão mais humanista do relacionamento entre povos, etnias, países, etc. E você descreve também a cerimônia que... Você foi assistindo, não é isso, em Mato Grosso? Uma cerimônia que seria o quê? Do centenário da morte, o bicentenário do nascimento, que você foi assistir... Ah, é. Os 150 anos. Que o general Vilas Boas foi fazer uma palestra, não é isso? Sim. E exaltando, etc., o legado de Rondon. Mas a gente vê hoje uma contradição muito grande que um governo que, enfim, quer, diz que não demarca mais um milímetro de terras indígenas e que a gente vê várias iniciativas até de diminuição da demarcação e tal. É. Olha, eu acho que existe uma visão rondoniana do Brasil e do mundo. é tolerância, autonomia, respeito para o meio ambiente e o governo atual não se guia pelos valores rondonianos. Mas os valores são outros. Que era esse valor que se diz iluminista, mas humanista, né? Que acreditava que a humanidade deveria seguir esse caminho. Sim. O problema... Um dos problemas com Rondon é que, sendo um homem muito complexo, ele se presta à manipulação de imagens. Isso acontece depois do falecimento dele. Porque Darcy Ribeiro, o último grande discípulo dele, divulga a imagem do humanista, do grande humanista, o grande brasileiro. Com o golpe de Estado de 64, eles destacam o lado patriótico nacionalista. Bom... Disciplinado. Sim, sim. É. Exemplo para o país seguir, de disciplina e patriotismo. Agora, tudo isso faz parte de Rondon, o homem. Então, eu acho que talvez cada época na história do Brasil tem sua própria imagem de Rondon. Porque, agora, Rondon virou símbolo do multiculturalismo. Você vê isso no seriado que a Globo fez há dois anos e em outros empreendimentos cinematográficos. Então, é um homem extremamente complexo. Agora, sendo esse homem brasileiro, não é estranho que um americano faça uma biografia antes de qualquer brasileiro? É, é que sempre fiquei fascinado, como eu já disse, pela vida, a trajetória, a carreira dele. E eu preciso dizer que no início eu fiquei um pouco... Intimidado. Intimidado, sim. Porque é muita ousadia um gringo fazer a biografia de um ícone brasileiro. Mas, pesquisando nos arquivos brasileiros, eu sempre fui recebido com braços abertos. Seja os arquivos civis ou militares. Ah, você quer escrever sobre nosso grande Rondon? Bem-vindo. Então, rapidamente desapareceu essa preocupação minha inicial. Todo mundo me ajudou sempre com boa vontade e fico agradecido até agora. Sempre vou ficar agradecido por isso. João. Uma curiosidade. Falando em ousadia, né? Que outro personagem na América Latina te fascinaria para a próxima biografia? Bom, o próximo livro não vai ser uma biografia. Vai ser de outro gênero. Mas, puxa, o Brasil está cheio de personagens interessantes. No passado, eu já tenho falado de fazer uma biografia em inglês de Glauber Rocha, por exemplo. Também, Maurício de Nassau. Não é brasileiro, mas quase que é brasileiro. Está assinando. E, bom, Clarice Lispector já... Já tem a biografia feita por um americano. É, é. Mas vou mencionar dois nomes que aparecem brevemente na biografia de Rondon. A Deolinda Dautro, uma educadora que trabalhou no Araguaia na década de 1890. Uma mulher que deixou a família no Rio e foi trabalhar como médica e professora lá no sertão. Uma figura interessantíssima. Eu vi cartas entre Rondon e Deolinda Dautro e eu acho que ela, uma biografia dela seria uma coisa bem legal. Biografia em busca de um autor. É, é. E a outra pessoa é o padre Landel de Mora. Paulista, se não me engano. Paulista, eu acho. E grande inventor. E grande inventor. Ele, encontrei patentes dele registrados nos Estados Unidos para o que, hoje em dia, seria o telefone celular. Isso em 1903 e ele ficou muito frustrado. O padre Landel era gaúcho, nascido em Porto Alegre, estão me dizendo aqui. Ok. Mas, enfim, aqui em São Paulo tem uma campanha, até dos jornalistas, de reconhecimento do padre Landel como um inventor, um tremendo inventor. E um padre. E um padre. Um padre cientista. Então, uma figura sumamente interessante. Então, eu invito meus colegas brasileiros a escrever biografias deles. Débora? É, eu ia perguntar, assim, né? Já fiz algumas perguntas mais do que o antropológico, mas aí como escritor, né? E é interessante também que você fez uma passagem, né? Da profissão de jornalista para escritor. Então, diante do personagem que você escolheu fazer a biografia, como é que você se sentiu? Assim, você se deixou encantar e simplesmente se guiar pelas informações? Ou em algum momento você sentiu a necessidade de julgar? Assim, como é que foi esse equilíbrio entre só, tipo, retratar fidedignamente e você dar uma marca sua e uma interpretação? Bom, a fase inicial de pesquisa foi fácil, porque lá no arquivo histórico do Exército, a fé de vida está e é fácil constatar onde estava Rondon e o que ele estava fazendo em cada momento dos 48 anos da carreira militar. Então, eu acabei tendo uma linha bem definida de acontecimentos, mas escrevendo no meu escritório com uma foto de Rondon na parede, em certo momento eu fiquei muito intimidado. Porque, ah, eu sei onde ele estava, o que ele estava fazendo, mas ainda não sei quem era ele. Ele me olhava, né? É como quase uma acusação e eu fiquei... Vê lá o que você vai falar de mim, cara. Vê lá o que você vai falar de mim. E o grande momento de deslumbramento, de felicidade, de alegria foi a descoberta dos diários de Rondon, em Forte Copacabana. Umas caixas empoeiradas, começando em 1890 e terminando em 1955. 65 anos de diários com reflexões, pensamentos sobre tudo o que acontecia na vida dele. Comigo, alguma pista te levou lá porque não era para estar ali, né? Nossa senhora, mas é um tesouro que você achou. É um tesouro e eu espero que outros pesquisadores aproveitam os diários. E também os diários de campo, de trabalho, estão lá com anotações científicas, mapas, desenhos de animais, tudo isso em Forte Copacabana. E foi uma descoberta providencial, né? Ah, graças a Deus! Porque você vê o outro lado de Rondon. As saudades dele, sendo ausente de Chiquita, a dona Francisca, a mulher dele e os filhos. A amargura dele quando foi chutado do exército pelo Getúlio Vargas. Reflexões sobre religião, filosofia, literatura, política brasileira. Então, isso mostra outra faceta, né? Outro lado de Rondon. E foi, para mim, um momento decisivo. E que alívio, porque resolveu o meu problema. Porque as cartas entre ele e a esposa acabaram sendo queimadas durante a Primeira Guerra Mundial. Ela foi para a França com os filhos que iam estudar em colégios franceses. Ele ficou na selva e, em determinado momento, parecia que o Paris ia cair nas mãos dos alemães. E parece que ela queimou as cartas. E os telegramas também. Porque quando ele estava no campo, trabalhando, ele mandava diariamente telegramas para ela. E ela aprendeu o código Morse para poder sentar e comunicar com o marido tão longe, tão distante. E sem interferência, né? É, sem interferência. Uma coisa bonita até e romântica. Claro. A gente vai para mais um intervalo e voltamos já já para o quinto e último bloco da entrevista com o jornalista e escritor Larry Rotter. É só um instante. Estamos de volta para o quinto e último bloco da entrevista com o jornalista e escritor Larry Rotter, autor de Rondon, uma biografia. Larry, tem um episódio na expedição do Rondon, que é muito simbólico, eu acho, das posturas dos dois. Que foi quando um dos participantes, o Júlio, foi pego, era um cara que roubava comida e estava todo mundo passando fome. É. E ele foi, ele já tinha esse estigma, todo mundo sabia que ele roubava e tal. E ele matou, né, um superior dele que o repreendeu. Sim. E o Rondon ficou numa posição, né, de levá-lo para julgamento. Para julgamento. Para julgamento. E o Russell disse que não, que tinha que matar o cara porque... Na hora. Era pena de morte, né? É. E teve uma discussão de princípios, que a lei brasileira não é uma lei americana. Eu até queria que você falasse, o povo que realmente... Esse aspecto da expedição, para mim, é muito interessante e, ao mesmo tempo, importante. Porque são duas visões do mundo e duas culturas de exploração bem diferentes. E eu acho que é o momento da mais alta tensão na expedição. Porque Rondon, o positivista, quer seguir um processo civilizado, mesmo pondo em perigo a vida dos outros... Dos participantes. Dos participantes. Dos canoeiros e da turma de comandantes. E o Roosevelt, indignado. O cara está roubando comida e, ainda por cima, mata o Paixão. Grande Paixão. Pelo cara querido, né? É, muito querido pelos outros canoeiros e participantes. Então, você vê a luta de vontades entre os dois comandantes. E quando... O Júlio foge para o mato. Para o mato, é. E reaparece dois ou três dias depois, pedindo, ah, eu quero voltar e... Implorando. Implorando. E encontrei num diário de Botelho de Magalhães, o segundo em comando de Rondon, baseado numa conversa com o médico da expedição, o Roosevelt levantava o rifle com intenção de matar o Júlio. Mas hesita com os dois brasileiros, o canoeiro e o doutor Cajazeiro olhando para ele e pensando, baixa o arma. É um momento muito dramático, um episódio dramático na expedição. E o Roosevelt passa grande parte do tempo já doente, né? O doutor Cajazeiro cuidando dele e ele com malária, com a ferida na perna. Problemas do coração, problemas de saúde escondidos do povo americano, dos dirigentes brasileiros. E eu cheguei à conclusão de que o doutor Cajazeiro, Cajazeira, é o grande herói desconhecido da expedição. É isso. Ele salvou a vida de Roosevelt várias vezes. E na correspondência, depois da expedição, o Roosevelt reconhece isso, dizendo que o Cajazeira foi o melhor brasileiro de todos. E numa época que não existia antibiótico, né? Ele tinha uma infecção na perna. É, é. As pessoas morriam, né? Sim, sim. E o Roosevelt pediu para ser deixado. Sim, sim. Mais de uma vez, eu acho, né? Mais de uma vez. É. Então... Podia ter deixado os ossos do Brasil, né? É. Era uma possibilidade. Mas, olha, Lauro Muller, o chanceler no Rio, teria ficado chocado. Sim, sim, sim. Porque o prestígio do Brasil estava em jogo. Estava em jogo, claro. O Rondon tem que entregar o Roosevelt são e salvo em Belém. Senão, a imagem do Brasil fica manchada para sempre. Larry, eu queria que você falasse um pouco sobre o tipo de positivo. Você mostra que o Rondon era um cara formal, meticuloso, caxias e que era um positivista ortodoxo. Sim. Ao contrário do Euclides da Cunha e do Lauro Muller, que eram positivistas mais heterodoxos, mais sentidos. É, e saíram do movimento. Saíram do movimento. É. E você diz que o Rondon, de uma certa maneira, com essa aversão à política oficial, aos cargos, ele acabou se afastando dos orçamentos e do poder político. É. E isso prejudicou as campanhas que ele moveu a favor dos índios. Mas, por outro lado, ele também fez muita política. Ele foi muito hábil para invocar o José Bonifácio para enfrentar o racismo científico. É, é. Ele soube aproveitar. Ele era uma pessoa que cultuava a mídia. Ele introduziu a cinegrafia do Major Reis nas suas expedições. Então... É, foi muito hábil. Ele fazia um pouquinho de marketing também, você não acha? Ah, sim. Sim. Porque eu acho que ele foi muito astuto nisso. Porque, para mostrar para o brasileiro da costa, das grandes cidades, a realidade do interior, do sertão, isso foi fundamental em ganhar dinheiro, o orçamento necessário para prosseguir no projeto rondoniano. Sim. Sem dinheiro não se faz nada. E eu diria que a insistência dele em não aceitar cargos políticos, sim, realmente prejudicou a carreira dele e o programa e projeto dele, porque ele foi oferecido várias vezes postos de ministro, governador, deputado, senador e até presidente. Agora, claro que ele não quis assumir a presidência num golpe militar em 1922 e 1923. Mas, ser senador ou governador, quando ele recusou a oferta de ser governador de... Mato Grosso. Mato Grosso. Quem entrou no lugar dele? Um padre salesiano. E com um projeto completamente no sentido contrário do programa de rondon. Então, acho que foi um erro por parte dele manter a política... Pureza. Longe de vista. Ainda sobre positivismo, eu queria rebobinar, queria que você falasse um pouco sobre essa descoberta que imagino que você também desvendou, e como é que essa doutrina importada chegou aqui e vingou como em poucos outros países? E depois sumiu. Qual foi o encanto e o desencanto? Olha, isso acho que nasceu da fascinação brasileira com todas as coisas francesas. Foi um de muitos movimentos e filosofias, escolas de pensamento, etc., que penetraram no Brasil no século XIX, antes e depois. Sobretudo nos militares, né? É, o positivismo penetrou fortemente entre os militares. E porque o Comte, o Auguste Comte, o pai do positivismo e o homem que inventou a palavra sociologia, visava um tipo de ditadura dos mais esclarecidos. Os cientistas, engenheiros, médicos, filósofos. O historiador José Murilo de Carvalho disse que o positivismo é um bolchevismo de classe média. Sim, 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 é. Ofrecia uma alternativa ao socialismo de Marx e Engels. E sendo uma filosofia pacífica, que não falava de luta de classes, foi uma visão reformista, digamos, que, puxa, para os militares, parecia a receita para modernizar o Brasil. E, outra coisa, o positivismo é uma coisa quase esdrúxula, porque bota no lugar da Virgem Maria a quase amante de Comte, coisas dessa natureza. Mas, também, o positivismo estipula que todos os povos são iguais. Estão em estágios diferentes de desenvolvimento, mas não existe o racismo científico. Não é que um povo é inferior a outro. Somos todos iguais. Só que os povos indígenas estão em um estágio de fetichismo. O brasileiro branco da capital está em outra fase de religião, do catolicismo. E existe um grupo pequeno de esclarecidos que já estão pensando na última etapa do desenvolvimento humano, o estado positivista. Larry, agora teria que fazer uma pergunta, pedir que fosse curta, a resposta é curta também, porque a gente está na reta final. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, e dizer que foi importante. Eu queria me falar um pouquinho que, quando o Rondon morreu, eu estava com o meu avô, e o serviço de proteção ao índio era uma espécie de delegacia de índios. O índio não gostava de ir lá, e quando ele era levado para lá, ele era para ser disciplinado. Mas eu vi aqui que não é a mesma disciplina que o Rondon implantava no seu grupo, na sua equipe, que ele diz aqui princípio de autoridade. É, houve uma deturpação de funções com o passar dos anos. É, e então o meu avô aprendeu isso com ele, né, o meu tio também, meu tio era, como eu disse, era uma espécie de segurança dele, né, e eles cortavam o cabelo igual o Rondon, né, o princípio militar também. É. Mas os índios terrenos eram cavaleiros, então ele dizia, não, isso dá para a gente não ficar preso na corrida de cavalo no mato, né. Marcos, eu tenho uma pergunta para você, vamos reverter os papéis. Vamos reverter aqui os papéis. Para o povo terena, eles consideravam o Rondon como um deles, ou como bororo, ou guaná, ou verdadeiro terena? Eles, nós consideramos, eu vou dizer isso porque eu também considero, um irmão nosso, né, nosso. Chané também é quase igual terena. Sim. Na minha língua a gente fala Uti-chané. A gente não fala eu sou terena, eu falo Uti-chané, mas todos nos chamam de terena, né. Bororo é nosso primo, né, nosso primo irmão ali da região de Rondonópolis, né, hoje é Rondonópolis. E eu queria dizer que nós sempre respeitamos os princípios passados dele para os nossos velhos e também para os mais jovens. Tanto que na nossa aldeia, o chefe da comunidade passou a ser chamado de capitão, né, era o capitão da aldeia, princípio de Rondon também. E eu queria dizer também que, é claro que ele abriu várias frentes de contradição também, né, o Rondon. É normal isso, né. Então, tanto que quando a equipe do Rondon chegou lá na aldeia, todos ajudaram ele. Quando chegou a estrada de ferro, quando chegaram os missionários evangélicos, quando chegou o exército, durante a guerra da Tríplice Aliança, né. Então, tudo isso fez com que a comunidade terena respeitasse o Rondon como um líder nato, histórico, da filosofia, inclusive, porque o índio tereno sabe ler a estrela. Por isso, daí que vem a dança do nosso povo, a dança da Ema. Não é a Ema do campo. E não é por acaso que Rondon era astrônomo. Astrônomo. Ele aprendeu isso com os Bororo e os Terena, sendo criança. É, isso daí. Inclusive, por culpa das mulheres. Elas que ensinam a gente. Mas eu queria dizer também a importância que o Brasil precisa conhecer o Rondon. Nós estamos num tempo de governo militar novamente. Só que esse governo de hoje foi eleito democraticamente pelo voto. Mas os princípios continuam muito conservadores, né. O Rondon não era um cara conservador. Eu sempre considerei, por exemplo, o Rondon muito melhor que o Duque de Caxias, do ponto de vista humano. Aliás, alguém aqui falou assim, disciplinar conforme Caxias, alguém disse aqui. E o Rondon, pelo que eu entendo, ele partia do princípio da relação de respeito mútuo. Que, inclusive, são as filosofias indígenas. Às vezes, lá no Xingu tem a luta do Quarupi, por exemplo. Não tem juiz essa luta. Aí a gente pergunta, quem ganhou? Aí o que perdeu a luta diz, não, ele ganhou. Então, são princípios assim que o governo brasileiro precisava aprender. Nós estamos numa escola nova, né. E os índios não têm chance, aparentemente, nesse momento. A não ser que surja, nos próximos dias, nos próximos meses, nesse ano, alguma luz no final do túnel. Mas há uma descrença total do índio brasileiro em relação ao novo governo. Mas nós não nos animamos disso. Eu concordo com você. Os valores rondonianos são altamente relevantes neste momento político. Nesse momento histórico na evolução do Brasil. Desculpe, Terena. Desculpe, Larry, que nosso tempo está terminando. Eu queria pedir a você, diga, além do seu livro magnífico, que eu recomendo a todos, que indicasse, curta um livro de cabeceira seu. Os Sertões, né, grande clássico. Bom, eu sou filho de músico. Então, para mim, a música brasileira é comum. Uma música, então. Bom, tem referências escondidas aqui a Milton Nascimento. Tem um capítulo chamado Canoa, Canoa. E eu falo de uma música que o Roquete Pinto gravou, que 80 anos depois o Milton Nascimento grava. Ótimo. Então, o Milton está presente neste livro de uma maneira escondida. Interessante. E agora, uma frase para terminar o programa. Bom, é uma frase de Rondon, da última entrevista, que continua sendo relevante. Ele sempre dizia que o exército deveria ser o grande mudo da vida nacional. É uma frase lapidar que teve muita relevância em 1964 e continua vigente. Obrigado. Obrigado, Larry. Estamos chegando ao final de mais desta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do João Farkas, do Mac Margolis, da Débora Goldenberg, do Marcos Terena, do Ricardo Arnes e do nosso cartunista desbravador, Paulo Caruso. Agradeço também a você, que nos acompanhou até agora, especialmente ao Larry Rotter. Boa noite, boa semana a todos. Segunda-feira tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho